21 de agosto de 2023, segunda-feira, aconteceu aqui na Câmara Municipal mais uma reunião ordinária e entre os parlamentares o vereador Álvaro Assistente Social usou a tribuna nesta noite de segunda-feira apresentando três assuntos, destacamos dois para que ele possa falar para a gente aqui através da TV Acontece o senhor solicitou a contratação de uma unidade em Mominas para Brasília de Minas e também apresentou um projeto de lei requerendo das agências bancárias de Brasília de Minas a instalação de sanitários e bebedouros nas respectivas instituições Já existia uma lei de 2017 que obrigava os bancos a ter banheiros entretanto essa lei não previa que esses banheiros fossem adaptados para pessoas com deficiência e não previa também nenhum tipo de multa em caso de descumprimento a gente atualizou essa lei colocando a obrigatoriedade de banheiros ser separados para homem e para mulher e que ambos sejam adaptados para pessoas com deficiência caso o banco descumpra essa lei, multa de um salário mínimo vigente por dia e esse dinheiro, esse valor dessa multa vai ser destinado ao fundo municipal dos portadores de deficiência das pessoas com deficiência a gente dá nesta lei um prazo de 90 dias para que as instituições se adaptem estruturalmente para fazer conforme a lei estabelece, conforme a lei pede Sobre a Hemominas, Brasília de Minas é referência na saúde, na qualidade, número de atendimentos e a gente precisa pensar grande como a gente é grande Hoje a gente tem a hemodiálise, que era um sonho concretizado está prestes a inaugurar a Oncologia, que era um outro sonho graças ao deputado Saldão Arlen Santiago a instituição Dilson Godin esse sonho, pela honra e glória de Deus, vai ser realizado Então por que não sonhar com a unidade aqui da Hemominas? E quando eu digo unidade, é unidade mesmo, não é somente o posto de coleta porque tem um posto de coleta onde só recolhe o sangue, só coleta o sangue do pessoal e tem a unidade onde tem os atendimentos médicos das especialidades que só a Hemominas atende Podemos citar como exemplo a anemia fosforme o único órgão que atende a anemia fosforme aqui na nossa região é o Hemominas Vou falar agora com o vereador Mauro do hospital que também usou a tribuna nesta noite apresentando, requerendo na verdade, solicitando que seja criada uma comissão própria de licitação apenas para o hospital municipal Senhora Santana Já te pergunto, vereador, com essa criação dessa licitação quais os benefícios para o hospital diante dessa formação dessa comissão? Boa noite, Patrick Obrigado pelo questionamento É extremamente importante a criação dessa licitação intra-hospitalar O que acontece? O que mais se trata hoje, dificuldade nossa, é recurso para comprar as coisas A gente coloca o recurso através de medida positiva e tem amorosidade Não digo que é culpa específica do setor É o acúmulo de serviços que causa isso O hospital está muito grande, ele cresceu muito em pouco tempo E é necessário que essa comissão fique exclusiva para as necessidades do hospital E às vezes tem coisa pequena que é possível colocar para licitar mais rápido Eles esperam que tenha mais coisas para ser licitada para poder fazer um processo só E com isso só atrapalha e que impede a população Então teria mais agilidade nesse processo? Com certeza, agilidade, transparência e lisúria no processo Vou falar agora com o vereador, presidente dessa casa, Tiago Mendes Presidente, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço dessa reunião dessa segunda-feira E já fazer o convite também para todos para a próxima reunião Bom, a terceira reunião pós-recesso parlamentar E com satisfação, uma reunião muito produtiva Onde todos os vereadores apresentaram proposições interessantíssimas ao nosso município A gente sabe da importância que tem a atuação de cada parlamentar Mas ainda porque são os porta-vozes das demandas de toda a população Então assim, nós da Câmara Municipal Dando prosseguimento às reuniões ordinárias hoje Com satisfação de termos sempre requerimentos pautados pelo interesse coletivo Fica também o nosso convite a toda a população Que puderem participar conosco das nossas reuniões ordinárias Sempre às 19h de toda segunda-feira E também os que não puderem estar presentes Mas acompanhar através dos canais oficiais da Câmara Municipal de Brasília de Minas Importantíssima participação popular Uma vez que todas as ações que são propostas aqui na Câmara Municipal de Brasília Ele vai de encontro com o interesse da população Então, vamos lá!